O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, assinou o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público Federal e o MP do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar a atuação institucional em matéria criminal. Márcio Fontenelle traz os detalhes. A proposta inclui a troca de informações de provas não sigilosas de procedimentos judiciais e administrativos que envolvam a averiguação de atos criminosos apurados pelos MPs. O objetivo é aumentar o poder de trabalho tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público do Rio de Janeiro. O acordo não aponta os casos em que poderá haver o compartilhamento de informações, porém, reforça a existência de processos que envolvem decisões de tribunais superiores, o que demonstra a importância da atuação conjunta da PGR e do MP do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.